Hoje vamos falar sobre os melhores ETFs para quem está a começar a investir. Olá a todos, o meu nome é Mariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Como é habitual, gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. O meu sincero muito obrigado desde já pela vossa ajuda, pela vossa partilha, acima de tudo por fazerem parte aqui deste projeto. Eu aqui falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. E se ainda não forem inscritos, façam-me então esse favor, ajudem aqui o canal e inscrevendo-se no botão subscrever que está aqui em baixo. Em primeiro lugar vamos explicar o que é que é um ETF. Um ETF de uma forma simples significa fundo negociado em bolsa. É um tipo de fundo de investimento, um produto que depois é negociado na bolsa de valores. Assim como por exemplo também são as ações. Os ETFs detêm vários tipos de ativos, nomeadamente ações, commodities, obrigações e normalmente operam com um mecanismo de arbitragem. Um projetado obviamente para mantê-lo a ser negociado próximo ao seu valor patrimonial líquido. Ora, uma das maiores vantagens dos ETFs é que oferecem uma diversificação. Neste caso, quando estamos a investir em um ETF, está essencialmente a comprar uma cesta, digamos assim, de ativos. Ativos diferentes que podem ajudar a distribuir o risco em comparação com a compra, por exemplo, de uma ação individual. Agora, existem milhares de ETFs por aí. Mas para os iniciantes, aqueles que estão agora a começar, a simplicidade e a ampla exposição aqui são fundamentais. E é por isso que hoje estamos aqui a concentrarmos em alguma destas opções que existem que podem ajudar aqui a iniciarem-se nos investimentos com o pé direito. O primeiro passo é de facto comprar os nossos ETFs através de uma corretora que seja confiável, como por exemplo aqui a Freedom24. Neste momento existe a campanha de oferta de ações para aproveitar. Se criarmos e carregarmos, neste caso, a nossa conta com um depósito entre 5 mil euros e 19 mil 999, vocês recebem 3 ações no valor de 3 a 800 dólares cada. Isto basta colocar o código promocional WELCOME 5. Para quem colocar mais, haverá obviamente mais ofertas. Neste caso são 10 ações grátis por depositar entre os 20 mil e os 49 mil e 999. E utilizar aqui então em conjunto dois códigos, o WELCOME 20 e o WELCOME 5. E por último, 20 ações grátis por depositar 50 mil euros ou mais, utilizando aqui então 3 códigos. WELCOME 50, WELCOME 20 e WELCOME 5. Já agora a Freedom24 apoio este vídeo e por isso para saberem mais informações sobre a corretora e sobre a campanha, podem aceder ao link que vai ficar na descrição aqui no vídeo. Agora vamos falar então sobre o primeiro ETF aqui da nossa lista, que é o Vanguard FTSE All World. Foi projetado, obviamente, para acompanhar o índice FTSE All World, que cobre quase todo o mercado de ações dos Estados Unidos. Isto significa que estamos a obter exposição de empresas de pequeno, médio e grande porte em vários setores. E vocês perguntam, mas porquê este ETF? Em primeiro lugar, porque oferece uma excelente diversificação, tem um índice que tem despesas baixíssimas, neste caso por apenas 0.22%. E significa que temos mais dinheiro nosso a ser realmente investido, em vez de ser consumido por taxas. Além disso, a Vanguard é conhecida pelo seu atendimento ao cliente, recursos educacionais e um dos principais fundos de investimento do mundo. O que torna este ETF uma ótima opção para iniciantes neste mercado. Em seguida, temos aqui o ETF Vanguard SP500. Este aqui é um dos mais populares e mais antigos, que visa replicar o desempenho do S&P 500, que inclui 500 das maiores empresas dos Estados Unidos. Falando deste índice, estamos a falar das principais empresas americanas, como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook ou Meta, entre outros. Em termos de despesa, tem aqui então 0.07%, o que é ainda muito baixo e que de facto é frequentemente considerado uma referência de desempenho geral do mercado das ações dos Estados Unidos. O que torna este ETF uma escolha sólida para novos investidores que procuram estabilidade e potencial de crescimento. Como terceira sugestão, temos aqui então o iSharesCore MSC World. Se queremos aqui adicionar alguma exposição internacional no portfólio, esta é uma ótima opção. Não sofre, né, seu acesso a uma ampla gama de empresas fora dos Estados Unidos, tanto de mercados desenvolvidos como emergentes, como também as principais posições são dos Estados Unidos. Em termos de ações, estamos a falar aqui de ações de 23 países desenvolvidos, espalhados por todo o mundo. Portanto, aqui temos uma excelente diversificação em termos de investimento. Em termos de taxa, temos aqui uma taxa de 0,2% em termos de gestão, mas pode ajudá-la a diversificar para além do mercado dos Estados Unidos e que é crucial neste momento, temos aqui a noção de que é importante gerir o risco e potencialmente captar o crescimento em diferentes regiões do mundo. Finalmente, não nos vamos então esquecer aqui de um ETF de obrigações para equilibrar o portfólio para iniciantes. Uma excelente opção é o iSharesCore Global Aggregated Bond, que neste caso vai acompanhar o Bloomberg Barclays US Aggregated Bond Index, que inclui uma combinação de ações governamentais, corporativas e ainda garantidas por hipoteca. Sim, neste ETF tem então as despesas de 0,1% e obviamente adicionar obrigações ao portfólio pode proporcionar alguma estabilidade e reduzir até a volatilidade dos mercados, o que é especialmente importante para os novos investidores que podem ficar nervosos com as flutuações do mercado e com as alterações das taxas de juros. Portanto, temos aqui então 4 excelentes ETFs para iniciantes e cada um deles oferece algo único, seja uma ampla exposição nos Estados Unidos ou fora, diversificação internacional ou estabilidade ligada às obrigações. Lembrem-se que investir é uma jornada pessoal e é importante fazerem sempre a vossa própria pesquisa antes de considerar aqui qualquer tipo de decisão. E lembrem-se que eu não sou consultora financeira, a ideia aqui é partilhar o que existe no mercado, mas devem sempre fazer a vossa devida análise antes de investir obviamente o dinheiro no que quer que seja. No caso da Freedom24, podemos até ter produtos de poupança que ajudam a combater a inflação, como por exemplo a conta poupança D com rendimento de 3.63% em euros a partir de 150 euros de depósito, onde podemos então transferir depois o nosso dinheiro para a conta de negociação, para podermos comprar os nossos ETFs e ações a qualquer momento. E assim vamos continuar a receber juros diários enquanto o dinheiro está parado. Para além disso, temos também os planos de poupança para quem está interessado em investir para o longo prazo, 3, 6 ou 12 meses, onde aqui se pode obter 5.96% ao ano em euros e quem quiser investir em dólares ainda vai ter acesso a maiores rendimentos. Atenção que isto pode ser uma boa opção, visto que o BCE irá baixar os juros, por isso continuar a receber juros altos é o melhor para podermos combater a inflação. Para mais informações, acendam ao link que está aqui embaixo na descrição e aproveitem também a campanha de oferta de ações e a própria inscrição, que é totalmente gratuita. Entretanto, para cuidarmos melhor dos nossos investimentos, principalmente para quem é iniciante, podem também consultar informação na Freedom Academy, onde podem consultar informação que esteja adequada aos vários níveis de conhecimento de cada um. Isto é muito importante. Para além disso, a Freedom 24, para quem quer ter mais segurança, é também regulamentada pela Comissão de Valores Imobiliários do Chipre e é licenciada para operar em todos os Estados Membros da União Europeia, através do agente vinculado à Alemanha, que também está sujeito aos regulamentos, que é a Bafin. Desta forma, o nosso dinheiro fica protegido para podermos deixá-lo crescer. Já agora, falando aqui da corretora, é importante que eu diga que também é a única corretora europeia que pertence a um grupo cotado na Nasdaq, a Bolsa Americana, contando também com uma garantia do fundo do ICF de 20 mil euros. Já sabem que o link vai estar aqui embaixo na descrição para poderem conhecer esta corretora, que de facto é uma das melhores opções que temos neste momento no mercado. Entretanto, se gostaram deste vídeo, vou-vos pedir por favor que deixem ficar um gosto para ajudar aqui o canal. Quanto a mim, vejo-vos no próximo. E aí